Eu, Pedroca, Galo Cego de Polícia e o Lloyd de Anjo, beleza? E o restante é tudo vagabundo aí que tá fora agitando rolê em nós no campo. Quem não sabe como que funciona, a gente em 15 minutos tem que destruir todo mundo. Quem não destruir é o vencedor. E a outra forma de vencer eles é segurando por 3 segundos igual a destruição policial ou se eles baterem na parede. Se bater na parede, automaticamente é pego. Quem for pego ou destruído, por favor, se retire do estádio. Vai tomar um café e é isso. Deixa o like no canal. É, vamos lá, hein? É, pode ir embora. Cai no tapinado aí. Bora, vamos deixar dar 3 segundos. 1, 2, 3. Lembrando que eu, o Galo Cego e o Pedroca não estamos com dano de simulação nem o Anjo, né? O restante tá com dano de simulação. E lembrando que os policiais aqui, que é eu, o Pedroca e o Galo Cego tem que andar junto. Escolhe aí, Galo Cego. Escolhe um. Escolhe um, Pedroca. Galera, evita ficar andando perto do negócio aí. Quem andar perto aí vai encostar na parede e vai morrer, hein? Aqui, o Joãozinho, o Joãozinho. Eu perguntei ao Pedroca, o soldado. Ô, Cabo Rola, que é o Pedroca. Quem que é? Vai esse aqui mesmo, ó. Ah, esse aí. Beleza. Tem que focar em um, mano. Senão a gente não consegue pegar ninguém. Tem que ter o foco. Cadê o Galo Cego? Foge, Joãozinho. Foge, Joãozinho. Você tem que pegar quem a gente tá pegando, o Galo Cego. Não fica perto da parede, não, Joãozinho. Pode ficar de Fusca, Moderna e Francês. Não fica perto da parede, não, Joãozinho. Esse aqui já era. Não, Joãozinho. Esse já era. Não era, não. Já era, não. Já era, não. Vai, Joãozinho. Vai embora, vai embora. Vai embora. Joguei longe. Bateu. Já era. Bateu. Evita andar perto da parede, gente. Exatamente. Galera. Eu que botei ele pra parede. E escutem o Panjo aí, o Lloyd, beleza? Escutem ele. Sai da parede, mano. Fica andando mais no meio, galera. Mais fácil. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Meu Deus do céu. Foge, Koffman. Sai de pé da parede, Koffman. Cadê? Eu tô perdido. Cadê a Galo? Cadê os polícia, mano? Aí, aí, aí. Vai, Koffman. Vai, Koffman. Aqui, ó. O foco. O foco da bandeirinha lá. Aqui, aqui, Koffman. Vambora. Sai pra lá. O movimento é sexy. Vai, Foco. Koffman. Cuidado, Koffman. Meu Deus do céu. Isso aí. Se ficar rodando, vai dar porradão, mano. Vai jogando ele pra parede. Vai dar uma porrada aí, alguém. Cuidado, Koffman. Eu tô indo pra te salvar, meu amigo. Ele tá cavando. Ele tá cavando. Sai pra lá, pedroca. Vagabundo. Ai, meu Deus do céu. Vai, Koffman. Vai, Koffman. Pode ir embora. Eu tô te salvando. Ai, meu Deus. Bate no formiga. Fiz o Lloyd batendo formiga. Vagabundo. Tem que dar porradão nele, mano. Tem que dar porradão. Vai, Koffman. Vai embora. Isso aí. Isso. Isso. Dá um porradão. Aí eu dou outro. Olha lá. Já tampou ele longe. Ó. Ó. Tentou dar um miguel em mim. Vai, Koffman. Vai, Koffman. Vai, Koffman. Vai, Koffman. Deixa não. Não deixa não. Vai embora, Koffman. Vai embora, Koffman. Vai embora, Koffman. Vai embora, Koffman. Pode ir embora. O Lloyd tá jogando em focar também. O Lloyd tá ajudando nós. Tô ajudando ninguém lá. Vai, Koffman. Pode ir embora. Vai, Koffman. Acelera, Koffman. Cadê o cara cego? Sai de um nele, Koffman. Ah, meu Deus do céu. Vai embora, Koffman. Vai embora. Ai, Jesus. Vai pegar o teu pão. Fugiu, mano. Vai pegar. Vai pegar. Isso, 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 isso. Ah, é o Pedroca. É o Pedroca. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. HSP aqui ó. HSP, foge HSP. Cadê o HSP? Cadê o HSP? Cadê os caras? Sumiu todo mundo. Cadê? Tá de mutangão. Vai HSP, sume. HSP aqui em mim. O HSP pra mim tá invisível. Vixe, maria. Não, vai pra outra, vai pra outra. Vai pro... Gui Alonso, Gui Alonso, Gui Alonso. Vai Gui Alonso, sai da esperta Gui Alonso, vai dar porrada um. É, o Gui Alonso pro mim tá aparecendo. Obrigado, amiga. Deu uma forradinha nele aqui. Toma. Ele deu uma batida em mim. Não, Gui Alonso. Não, Gui Alonso. Vem, 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 vem. Isso, isso. Eu dou o gem pra tu dar um cruzado. Vai Gui Alonso. Cuidado, Gui Alonso. Cuidado, cuidado. Toma, Gui Alonso. Já deu um cacetão nele. Bati também. A ideia é essa, deixa ele ficar rodando. Cuidado, Gui Alonso. Cuidado com a parede, Gui Alonso. Aí, ó. Tirei. O loja me atrapalhou. Mini Alonso, você tá me vendo? Cuidado, Gui Alonso. Nossa senhora. Acontece de nada. Aí, cadê? Bora, bora, Pedro. Eu dei umas três porradas no Mini Alonso. Ai, Jesus. Segura. Se liga, se liga, Pedroca. Ó, presta atenção, Pedroca. Eu tenho que dar a primeira porrada. Aí ele vai deslizar, você tem que dar o segundo. Ou vice-versa. Isso. Você acertou? Agora eu vou acertar, ó. Bati também. Mas você entendeu, né, Pedroca? Só pra falar, não tô tendo no Galo não, tá? Ele não tava no Galo aí, fica. A gente não pode fazer nada. A maioria é dois e duas. Vambora. É, mas se tiver duas, já dá pra pegar já. Enquanto isso, Galo, como ele não tá ativendo, vai tentando eliminar. É, vai tentar quebrar a luz. É. Qual é, Lloyd? Chatão, hein, mané? Ah, eu sou o anjo, meu irmão. Oxi. Oxi, eu sei. Eu não posso te reclamar, não? Eu também tô falando. É isso aí, Pedroca. Bate no Mini Alonso. Vai embora, Gui Alonso. Cuidado, Gui Alonso. Cuidado, Gui Alonso. Meu Deus. Ô, Galo, fica batendo no Lloyd. Caralho. Bate no Lloyd, Galo. Mas esse Gui Alonso tá tomando muito nosso tempo, velho. É, é, Galo. Fica batendo no Lloyd. Fica batendo no Lloyd, Galo. Fica batendo no Lloyd, Galo. Joguei longe. Hahaha. Bate no Lloyd. Fica batendo no Lloyd. Vai, Gui Alonso. Esquece o Mini Alonso. Vai, Gui Alonso. Vai pro McDonald's. Finge o McDonald's, Gui Alonso. Vai embora. Agora ele foi de base. 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 Vai, 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 vai. Ah, não consegui, velho. Vai de base. O que que você falou mesmo, Gui Alonso? Vem no rato, vem no rato, vem no rato. Vem no rato, vem no rato. Bora, ratinho, ratinho. Ratinho. Vai no ratinho. Cadê o rato? Bora, bora pra trás, vai no ratinho. Toma, já tem ele. Nossa senhora. Cadê ele um vato? Ô ratinho, essa pintura aí você copiou de mim, hein. Pintura da alpine. Ai meu Deus do céu, não, 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 é rato, cuidado rato, já é, tem que ir devagar, não rato, não rato, não bateu não, bateu não, não acredito, não acredito, calma o defensor, lógico que não, estou vendo, o defensor está em choque o anjo, por nada pô, está segurando aqui, o anjo está em choque, o amigo dele está sendo pego, por nada, está fraco, não está fraco nada, vai rato, vai rato, Ele acha que não é zé bobo, Pedro, ele acha que não é zé bobo, o garo está invisível para mim, eu acho, não estou ganhando, olha lá, você está empurrando o rato, não está? Ai 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 ai, tampei longe, ai ai, vai vai vai, vem, 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 vai vai, 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 vai rato, sai de perto rato, sai de perto rato, já era, tomou, já era, Boa, já era, já era, já era, eu acabei de apurrar, velho, achei que não é negócio, ele não vê, porque o galo cego tinha atrapalhado, e aí, eu não estou, é porque eu não estou vendo o galo cego, velho, não pegou de lado, nossa senhora, Esse aí sobrevido, se eu te falar que eu também não estou vendo o pedroga, pedroga, o galo cego, pois é, estou vendo o galo não, Nossa, nossa cara, Também quem? HSP? HSP, né? Não, Luiz Lemos, Luiz Lemos, cadê o Luiz Lemos? Eu estou batendo no Fênix aqui, olha, acho que é Luiz Lemos, Pega o do céu, Luiz Lemos, já era, já era, já era, já era, já era, já era, quando eu falo que já era, vai, é o seu último, vai Luiz Lemos, acelera Luiz Lemos, A droga não estava pronto Meu Deus do céu, velho Parece que ele não está me vendo também não, mano, que eu estou batendo nele no Smash Tô sim, tô vendo, tô vendo, tô vendo sim, tô vendo Esse jogo é foda, esse leg Não, mas ele está vendo Ele está parando, safado, velho Ele não estava fazendo asfalto É, vai, bota Só vai cercando, só vai cercando Ah, pegou Isso, já era, já era, agora já era, agora é eu Ele não está me vendo, eu acho Ele não está me vendo, eu acho Tá me vendo, Lemos? Tô, 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 tô vendo todo mundo Ah, então Deus, não deu a forrada Pô, agora a gente deu mole, eu acho, essa hora era a vítima dele Meu Deus do céu, Pedro Pô, Pedroca, pô, Pedroca, agora é eu Não nos Lemos, agora é ele Ai, caralho Acelera, Lemos Vai não, você não está me vendo, né? Eu estou perto do Lemos, aí você me deu uma porrada quase tirando ele Agora é eu Último ataque, pô Boa, 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 Lemos Vai embora, meu irmão Como não foi, velho Eu bati no Lemos Eu segurei ele e passamos o Lemos Ele lá, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá Pegou, 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 pegou Ai, meu Deus do céu, quanto tempo aí, velho Ó, tá, cinco minutos aí Vambora Dá um Lemos Lemos Nossa Ele se entregou Não pegou nada, meu irmão Se entregou, porra Entregou sim Pegou não Dá rei, dá rei Cadê? 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 Boa, Lemos, mano Boa, moleque Clap, 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 clap Tem que dar o bote junto Tem que dar o bote junto Nossa senhora Cadê? Tem que ficar com o seu lado aqui, vai Meu Deus do céu, velho Prepara, Pedroca Obrigado, Lloyd Ah, obrigado nada, meu irmão Tá tudo tático Já era, agora já era Agora já era, Pedroca Agora já era, agora já era, Pedroca Já tiramos o anjo, agora já era Agora já era, porra Ah Já era o caramba, meu irmão Vai, Lemos Lemos Isso aí, Lemos Lemos Não tira ele com pena, não Ai, que Deus do céu Seca, seca, seca Ele tá em choque, ele tá em choque Ah, não, vai embora, Lemos Vai pra lá, vai Ele tá em choque, porra Bateu, bateu não Bateu não 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 bateu Pra mim não bateu Bateu não Não bateu, eu também Mas tá bom Ah, então se bateu para os vários todo mundo aí Eu não consegui ver, eu não consegui ver, né Pra mim não tinha batido Pra mim também não tinha batido não Vai, vai Você que sabe Não bateu, eu não consegui ver Vai, vai Pra mim bateu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, ele entrou em choque Caramba, velho Caramba, velho Luiz Lemos tá dando trabalho, velho Essa Porsche pelona Pelona ela, né, velho Pesada aqui Vou até fazer um zerinho aqui Isso que eu quero dar um zerinho, velho, vai Ô, Leite, você tem esse jeito que você não tá me vendo? Agora eu tô vendo, agora você apareceu pra mim Ah, tá Dei mó porrada, né Física desse jogo é muito ridícula É, a física desse jogo É, a física desse jogo É, a física desse jogo Ah, agora pegou É ridícula, velho Nossa, olha isso Não pega nada, não pega nada O carro dele tá pesado, né, velho Tem que tá batendo, mas o carro dele não tá Ah, não tá Nossa, qual é que eu... Se pega, ele era um abraço Agora já era, nossa Se pega, já era Nossa Mas ele tá ligeiro, ele tá ligeiro Ai, pegou Toma Não, 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 não Aí, agora que era a hora do... Toma Mano, Lemos Que ridículo, velho É, vamos partir pra outro, velho Bom dono, vai, vai, deixa eu ver Vai no Fênix, vai no Fênix, vai no Fênix Indícula, mano Vai no Fênix, vai no Fênix, esse aí Indícula, mano Tá da beirada no Fênix, tá da beirada lá Não, não Mano, não vai no Fênix, velho Não vai no Fênix Não vai no Fênix Ai, pegou de frente Nossa Nossa, ele feiou na hora Ele é lagado, velho Vai no Fênix Nossa, nada que vai preparar, velho Vai em outro, velho Vai no Fênix Vai no Fênix Vai, Formiga Vai no Formiga Vai no Supra Boa, velho, passei por dentro do carro dele Ai, Formiga, foi mal Ah, e outra coisa, tá? Não pode ficar parado em pouca velocidade, não Senão não tem graça, velho Tipo, ficar parado aqui, tá ligado? Porque aí não tem graça nenhuma, né? O cara fica fugindo Aí, arrasta Tá venciando de vagabundo Tá venciando de vagabundo É, velho Sei lá, hein? A Formiga Nossa, passou voado Nossa, pegou de frente Prender também conta, né, velho? Se ele ficar com um pouco mais tarde, a gente tem que prender a nota Ah, mas é difícil prender É difícil, é difícil aqui então Ah, Formiga, não Tudo quase Ai, nossa, eu matei no Formiga Mano HST Vai ficar já, velho Eu acho que foi de base Foi de base, hein? Foi de base, hein? Foi de base, hein? Foi de base, hein? Mano, ô Lemo, você tá muito agado, velho Eu tô não, pô Boa Tá muito agado Os caras também tão ajudando, mano Os caras também tão ajudando Os caras de outros times Tá certo, hein? Tem que ajudar, velho É time, velho É time, velho É time, velho É, não vai dar nada Não vai dar não, não vai dar não Deu quanto tempo aqui? Deu 15 minutos já Quem ficou vitorioso aí? O Tô Fênix não adianta, mano Bugado Passa por dentro dele Eu vou dar um mérito aí pro Luiz Lemos Porque o Luiz Lemos tava... Deu muito olhê na gente, então se destacou E eu vou falar uma coisa, hein, ô Galo Cego Você não serve pra merda nenhuma mesmo, hein, velho Mano, eu dei um monte de porrada no Lemos Não bati em ninguém, não ajudou a fazer nada Deixa os comentários aí O que que o Galo Cego fez, velho? Fez nada O Pedroga deu sangue, eu dei o sangue Eu não fui o Galo Cego dando nenhuma porrada Fez nada Fez nada